Olá pessoal, sejam bem-vindos a Matemadicas e temos mais uma questão dessa prova. Você já viu as outras? Só clicar nessa letra aí e a gente tá na terceira questão. Essa questão, o enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube, também lá no site do Matemadicas e eu vou deixar a questão na tela para você poder pausar o vídeo, tentar e depois acompanhar a resolução aqui comigo. E aí, você já se inscreveu, ativou as notificações? Tem muita novidade chegando por aí, hein? Tenho certeza que você vai gostar, ok? Então, bora para resolver a questão. E aí, conseguiu resolver essa questão? Fácil, médio, difícil? É uma questão bem clássica de concursos públicos, porque a gente consegue tirar do português, passar para o Matemáticaês, para galera que tem dificuldade de interpretação, isso aqui é um prato cheio para a gente começar a tirar essa dificuldade de um lado. Tenho certeza que se você estudar comigo, você vai conseguir resolver suas questões de Matemática e Raciocínio Lógico. Então, bora resolver a questão. Maria tem R$50 a mais que João. Então, já vamos grifar isso aqui, ó. Maria tem R$50 a mais que João e juntos eles têm R$200. Dessa forma, o valor que João tem corresponde do valor que Maria tem. Então, a pergunta é essa daí. A gente vai relacionar o valor do João em relação, né, que corresponde ao valor que Maria tem. Então, vamos anotar os dados, tá? Os dados são, Maria tem R$50 do que tem João. Então, M de Maria é igual à quantidade de João. A gente faz desse jeito para não se perder. Então, Maria é igual a João, mas a gente tem que adicionar quanto a mais no João para que Maria tenha o mesmo valor. Então, a gente coloca mais R$50. Tá? Aqui, essa primeira parte do problema. E aí, a segunda parte que é mais simples, né, como nós temos duas incógnitas aqui, nós vamos precisar de duas equações. E se você ficou perdido no que eu falei, é porque a parte de Matemática de Sistemas de Equações está um pouco nebulosa na sua cabeça. Dá uma olhada no link aqui, ó. Primeiro link na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar bastante, fechou? Então, a segunda equação que a gente vai tirar aqui é, ó, juntos eles têm R$200. Então, Maria mais João é igual a R$200. Então, nós temos um sisteminha de equações aí. Tanto a gente pode descobrir M como J, tanto faz. Agora, vamos ver. Dessa forma, o valor que João tem corresponde do valor de Maria em quanto? Então, a gente tem que relacionar o valor do João em relação a Maria. Então, a base é a Maria e João é que vai ser o valor comparado. Então, a fração que vai ser, vai ser João em relação a Maria. Essa é a pergunta do problema. Como a gente tem isso como pergunta do problema, quer dizer o seguinte, que a gente tem que descobrir J e também descobrir M. Vamos chamar isso aqui de equação 1, isso aqui de equação 2 e vamos resolver esse negócio. Como a gente precisa descobrir os dois aí, então, tanto faz. Então, vamos jogar essa equação 1 na equação 2. Então, vamos anotar isso aí, ó. 1 em 2. Essas anotações são bem importantes para a gente não se perder. Então, a equação 1 em 2, então a gente anota a equação 2, que é M mais J igual a 200. Quanto vale M? Vale J mais 50. Então, J mais 50 mais J, novamente, igual a 200. Então, quer dizer que esse M mais J aqui veio desse M aqui. Então, agora vamos juntar tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem do outro e já dá para juntar esses J. Então, vai ficar J mais J, 2J. Esse 50 que está positivo do lado esquerdo vai passar para o lado direito negativo. Então, vai ficar 200 menos 50. 2J é igual a 200 menos 50 vai dar 150. J é igual a 150 dividido por 2, porque ele está multiplicando, passou dividindo. Então, nós temos que J é igual a 75. Então, João tem 75 reais, mas a gente tem que descobrir Maria. Então, a gente pode jogar ou na equação 2 ou na equação 1 para descobrir. A equação 1 está bem simples aqui. Então, vamos jogar nela. Então, na equação 1, nós temos que Maria é igual a João mais 50. Então, Maria é igual a João, que vale 75, mais 50. Então, quer dizer que Maria tem 125 reais. Ok. Descobrimos João, descobrimos Maria. Agora, nós temos que fazer a relação que o exercício pediu. Então, João, em relação a Maria é como? João vale 75. Então, 75, Maria vale 125. Vamos simplificar em cima e embaixo por 25, porque essa fração que a gente encontrou não tem nas alternativas. Fazendo essa simplificação, a gente vai encontrar 75 por 25 vai dar 3, 125 por 25 vai dar 5. Agora sim, nós temos uma fração de 3 quintos que está na alternativa C. Então, letra C é o gabarito da questão. E aí, curtiu essa questão? Fácil, difícil, médio, mais ou menos? Deixa aqui nos comentários que eu gosto de saber se você está resolvendo, se você não está resolvendo, se você resolve antes, se você resolve depois. Deixa aí, dá uma compartilhada como é que você faz. Vai ser bem legal eu saber, para a gente ter uma interação melhor e eu saber como ajudar vocês. Fechado? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se perdeu em algum lugar, é só voltar o vídeo e anotar devagarzinho. Se valeu a pena você assistir esse vídeo, se você gabaritou, se você errou, qualquer coisa. Se já fez a diferença você assistir o vídeo, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!